A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro São Cristóvão. Segundo as informações da polícia, um rapaz de 24 anos foi baleado na praça 1º de maio. De acordo com informações que testemunhas passaram à polícia, um rapaz foi visto no bairro sacando uma arma e efetuando os disparos contra a vítima. Uma outra testemunha disse à polícia que viu quando o rapaz acabou pedindo por socorro. De acordo com a PM, este rapaz de 24 anos, este rapaz baleado, ele foi encaminhado para o hospital Samuel Libânio e ele disse aos militares que ele não conseguiu ver quem teria efetuado os disparos. A polícia segue em rastreamento para localizar o suspeito desta tentativa de homicídio.